Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando nas margens da BA 142, rodovia estadual, essa rodovia não é federal, só que ela é estadual, vai ligar com a outra BR que chega aqui, a 242, que é a de lá é a rodovia federal. É a estrada que vai para a Feira de Santana, Salvador, Bahia, é a estrada que vai para Itaberaba, a de lá. E essa é a BA 142, aqui é a entrada de Mucuge, nós vemos o Lava Jato de Dunga. Olha aí, o telefone 7598-151-5580. Repito, 7598-151-5580. Aí é Lava Jato de Dunga. Se vocês quiserem lavar seus caminhões, suas carretas, seus carros pequenos, moto, bicicleta, pode ser o que seja. É com Dunga e companhia. Dunga e companhia, aí a sua residência, aí ele convive aí com sua família e ele me atendeu muito bem. Dunga me hospedou em sua casa, me deu boas atenções e graças a Deus. E eu estou fazendo essa propaganda de graça somente porque recebi as atenções de Dunga. Que Deus abençoe a ele e a família dele e a todos que me atenderam na cidade de Mucuge, na Chapada Diamantina. E o posto, Serra Verde e todos que vêm me ajudando. Graças a Deus, Oswaldo Soares de Souza, da entrada da cidade de Mucuge, na Chapada Diamantina, Estado da Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino e inscreva no meu canal. Tudo ok.